Salve, salve! Nesse vídeo eu vou te mostrar a estratégia mais fácil pra você conseguir pegar simplesmente o seu Elite no Free Fire, tranquilo? Com essa estratégia você vai pegar praticamente sem esforço nenhum aqui no Free Fire. Quem tá falando com alguém, mas seja muito bem-vindo ou bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Isso é porque a Winzl é um app mobile onde você joga com jogadores reais e pode ganhar dinheiro de verdade. E não precisa se arriscar, cidadão. Você pode começar a ganhar sem depositar nada e tirar via Pix. Fique tranquilo que a plataforma é 100% segura e certificado globalmente. E tá pensando que é só jogando que você ganha? Não, rapaz. Mas tem um programa de afiliado, onde quanto mais amigos você chamar pro app, mais você vai ganhar, hein? E com 5 indicações você vira um Superstar da Inz. Olha aí, rapaz. E o diamante tá caro, né? Mas a Winzl tem os diamantes mais baratos do Free Fire. Então corra antes que acabe, porque é limitado. Com mais de 50 jogos para se divertir e ganhar, esse é um app líder. Baixe agora pelo comentário fixado e já ganhe bônus. E pra quem fazer o download agora pelo comentário fixado, eu vou estar adicionando no Free Fire. Vem jogar comigo, não perca essa. Bora lá que no começo, sem enrolação, você já vai começar caindo na mansão de Pek, beleza? A mansão tem que ser aqui. Eu vou toda a rota passar por aqui. Se não passar, não tem problema, beleza? Você cai em outro lugar no rush. Mas se você cair aqui, você vai poder fazer isso. E, rapaz, olha o caba mirado. O caba tá mirado pra trás. Você pega arma, pega arma, tudo que faz. Sobe. Sobe nada, ele vai pegar arma de rush. Meu amigo, cadê uma arma que preste de longe? Aqui, 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 aqui. Parafão. Tchau. Já era. Cadê a cara? Cadê os melejos? Agora aqui, meu parceiro. Você pegou arma. Você vai fazer a festa que você tá simplesmente se mande pegue. Onde lá embaixo tem um monte de formiguinha pronto pra você mandar pro... Opa, pensei que ia cair aqui em cima. Calma, calma. Beleza. Pô, cadê a galera, rapaz? Tão tudo esperto mesmo esses maneiros. Rapaz, tão tudo dentro da casa. Não. Parece que até se sabe que eu tô aqui. Mas uma hora ou outra vacila. E, opa, olha ela. Olha ela lá na frente. Não tô deixando nada, mas eu sei que a mira vai puxar. Eu vi que se aparecer e a mira puxa. Cadê o meleante, rapaz? Cadê o gente, meu amigo? Ah, não deixei, tem que não ter graça, não. Vou ter que voltar lá pra baixo. Tá, pra tentar pegar aqui o... Olha, olha a hora que aparece o maneiro lá embaixo atirando. Rapaz, na hora que o rator descendo. Beleza, mano, eu vou aqui em cima. Vou aqui em cima que é pra pegar aqui o bem aqui embaixo mesmo. É bem aqui embaixo na raça, meu parceiro. A galera não quis colaborar lá de cima. É, meu parceiro. Volta lá, volta lá. O cara tava só esperando subir. Ah, bicho. Ah, bicho solturo. Beleza. Deu certo ou não deu certo? Qualquer jeito você vai ter que vazar, tranquilo? Se você... Se acontecer a mesma coisa que aconteceu comigo aqui com você, você vai ter que pegar um veículo. Mas, irmão, você tem que cair frente e cima do veículo. Senão você vai se rodar, meu amigo. Você vai se ferrar todinho se você cair no meio do aberto. Imagina aí, sem arma no meio do aberto, sem nada. Meus caras vão mangar de você. Olha aquele doido ali, ó. Ela se arriscando ali, aquele doido sem nada ali. Eu vou pegar aquela aqui ou ali. Vou até o pilhar ele um pouquinho ali. Ah, vacila. O que o grátis, tá ligado? Então, você não pode fazer isso. Porque você vai dar de graça. Você não vai, meu irmão. Você vai cair em cima do carro. Porque você tá de micha, né? Você vai botar a micha. Daqui a pouco eu vou falar a combinação completa, que é uma combinação... Isso aqui é uma seleção, meu amigo. Não é uma combinação, não. Como eu tenho aqui pra assistir a tela. E aí, sim. Você beleza com a micha que dá. Com certeza nessa combinação, né? O primeiro nome vazado aí. Dá na combinação. Aí, cara, você vai pegar uma motinha, qualquer coisa, e já era. Dá um fora da linha, meu amigo. Pra ninguém te achar. Porque esses caras aí, meu amigo, esses caras aí. Então, não fica esperto com eles, não, meu irmão. É, os caras são sangue no zóio, meu parceiro. Pô. Você sabe o que é isso aqui? Que fica o nick de um cara que do nada fica um presente. Foi esse cara que me deu um presente. Foi o cara que tá o nick ali. Que do nada fica lá. Ah, José. Ah, Zé Amor. Lá em cima desses bagulhos. Ah, eu não sei, cara. Fico todo confuso, tá ligado? E até me confundi já nesse bagulho aí. Pensando que era um play de verdade. Ô, cabeção. Mas já se inscreva no canal. Dá um ativo, sininho das indicações. Porque eu quero te ajudar na ranqueada. E se você se inscrever aqui, você com certeza vai ser ajudado. Vou te ajudar demais com os vídeos que saem todo dia aqui no canal. E você vai evoluir muito mais rápido. Tô te falando, meu irmão. Melhor acreditar, hein? Já era. Cara, nessa nova atualização, o bagulho é doido, meu amigo. O bagulho é doido. Tem aquele bagulhozinho ali. Mas, 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 tá de boa. Eu vou deixar aquele bagulho de mão ali. Porque aquilo ali é muito apelão também, beleza? É, é. Ah, meu irmão. Mas, cara, dá uma vontade de pegar colete 4k4. Pô, cara, como é que põe um negócio desse? O cara, rapaz. Não, 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 não. Esse vídeo aqui vai servir pra todo tipo de atualização. Pra você pegar a elite, beleza? Isso aqui é como pegar a elite no Free Fire definitivo. Eu não vou usar nada dessa atualização, nem da próxima, nem da passada. Por quê? Eu quero que esse vídeo seja estrifa pra todas as temporadas, beleza? Toda temporada aí, você vai poder ver esse vídeo, usar essas estratégias que vai funcionar. A não ser que, do nada, a galera ainda forma uma mudança muito louca no jogo. Aí não vai dar tipo o quê? Tipo, tirar a micha. Tipo, tirar o Santino que a gente usou no começo. Não, aí ficou brinca, né, cara? Aí tá tranquilo. Depois de você ser malandrão lá no começo de Santino, Pegou a moto, deu o fora, meu amigo. Dá o fora ali, tá ligado, meu irmão? Você deu o fora, vai pra longe de todos esses lidarões aí muito louco. Você vai lutear no gás, beleza? Pode vir pro gás aqui tranquilo. Vai luteando, meu irmão. Se você pega o seu veículo, você vai conseguir pegar o loot muito fácil e rápido. Olha isso aqui, meu irmão. Cara, que viagem é essa? Olha o hotel, meu irmão. Caraca, meu irmão. É, rapaz. A galera sabia que ninguém ia vir pra cá e voltar. Olha, que desolute todo. Minha moeda, minha moeda, minha moeda, riqueza todo dia do mundo. Parece que tá liguei pitão daqui com a bonita, meu irmão. Vem essas bichas brilhando. Cara, esses presentes aqui também, beleza? Não liga não, meu irmão. Não liga com esses presentes não. Esse presente é só pra facilitar. Se não tiver esses presentes aí, quando você estiver assistindo esse vídeo, ignora, meu amigo. É só pegar a loot, beleza? Vai no primeiro lugar, pega o loot, principalmente moeda. Agora, o que vai ter aí, quando você tá vendo esse vídeo, de certeza, é esses bagunhazinhos de moeda aqui. É, meu irmão. Esse bagunhazinho amarelo aqui, foi pra ficar... Ah, a galera não vai tirar eles tão cedo do jogo, porque, cara, é um sistema muito top. Cara, pra mim, foi uma das, melhor, uns acertos insanos aí da Garena dos últimos tempos. É, Garena, a Garena se superou nessas bagunhazinhos da moeda. Nesse sistema em geral de loja, moeda. Cara, isso aí eu acho muito top, porque você não precisa ficar se prendendo a ficar catando loot no chão, tá ligado? Se você quiser só pegar a moeda, pegar um pouquinho de loot e pega o resto tudo com a moeda, meu amigo. Porque hoje em dia já tem caixa, já tem supermercado no jogo, tá ligado? Então, tudo você pode comprar no dinheiro, meu amigo. Você pode comprar no PIX, tá ligado? Aí, você sabe como é. O jogo, essa atualização, cara, esse novo sistema, eu achei muito da hora, meu irmão, muito da hora. Claro, já tem um tempo no jogo, né? Mas, cara, isso aí foi uma das coisas mais top que eu achei. Porque, praticamente, a maioria das estratégias que eu uso, sempre eu faço loot é por moeda. Porque eu não tenho paciência de ficar caminhando e catando loot por loot, eu cato moeda. Sai o arrastão, faz o arrastão aí de gerador. Pô, eu sou, eu sou, para para pegar a cor do chão quando é a moeda, tá ligado? Se não for moeda, então sai fora que eu não vou pegar nada, não. Beleza? Então, é, é, é indecidível, cara. Moeda realmente é uma ótima maneira para você pegar a loot. Sabe por quê? Olha, olha isso aqui. Eu peguei a loot no chão, né? Tranquilo. Mas, cara, não o suficiente. Você vai encontrar uma cor de quatro no chão? Você não vai encontrar uma cor de quatro no chão. Mas, amor, amor, como é que eu vou encontrar uma cor de quatro? Olha aqui onde é que você encontra uma cor de quatro. Pô, na hora que tem esses cabas de carro. É, rapaz. Entra na moto, meu irmão. Pô, esses caras, é, é mesmo, eles ficam marcando. Eu acho que eles se esperam lá da mãe. Eles ficam marcando. Só pode, não é possível não. Ué, é doido toda vez que eu vou ir no mercado. Tem, tem um caba lá para atirar no caba. Ô, rapaz. Ô, sua pulga. Sai do, 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 do meu. É do, é do meu colo, rapaz. Oxi. Ah, tá, minha. Sai da minha cola, rapaz. Sai da minha cola, rapaz. Tá igual de cola. Olha aqui onde é que tem quarenta e quatro. Kappa três. Engroçador de Kappa. Cara, eu comprei dois Kappa três. Ah, é. Calma, calma, calma. Tá levando. Ó, aqui também. Tem, ó, aqui, ó. Chip definitivo. Dois. Tu vem com o moleque, cara? Eu ia pegar teu carro e passar, rapaz, socorro, ah, meu irmão, ah, vacilão, vai, 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 tem que explodir teu carro, é isso mesmo, pode ter o carro, vacilão, e, rapaz, e, rapaz, não tomou café hoje não, rapaz, tá meio estressado, calma, calma, beleza, Beleza, peguei tudo o que eu queria, custou pra mim um monte de kit, custou a farmácia todinha aqui na mochila, custou, custou, meu irmão, eu tô agora todo ferrado aqui, sem kit, beleza, mas kit a gente pega aqui, ó, é, meu irmão, lá é o lugar do armamento bruto, aqui é o lugar do kit, tranquilo, essas coisinhas top, kit, 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 kit de reparo, tudo que tem kit no meu, tá ligado, vai ter aqui, peguei esses kit de reparo, tchau, meu irmão, não quero mais gastar, Minha farmácia, não, menino, foi meu, foi esse aqui comigo mesmo, beleza, agora, você vai se posicionar, pra se preparar pra fazer, que, beleza, pra você pegar a elite, você tem que seguir exatamente o que eu tô te falando, sabe por quê, por quê, cara, eu já tô com a estratégia prontinha, você fala, calma, não dá de eu pegar a elite de outra maneira, não é só dessa maneira, claro que dá de pegar a elite de outra maneira, se você for um cara mesmo, o bonzão, você pega até ruxando, cara, você pega até sem querer, tá ligado, do nada aí, você tá jogando por diversão aí, E tá, tá, dando capa dos outros, tarará, e movimentou, e pá, já é do nada aí na tua cara, é, meu irmão, mas, pra você que, que é, não tá conseguindo resultados, você que, cara, quer um negócio certo mesmo, que você vai conseguir, você tem que usar essa estratégia, beleza? Porque essa estratégia aqui, são todos os passos, todos definidos, juntos uns com os outros, pra você ter muito mais chance de sobreviver na partida, e, consequentemente, muito mais chance de pontuar no final, beleza? Beleza? Você pontuando muito bem aqui, tu tá, tu tá doido, meu irmão, tu já tá, um caminho muito na frente, beleza? Pontuar pelo menos, 20 pontos em toda partida, tu tá, um caminho muito na frente de, de todo mundo, cara, tu, ó, cara, tu, ó, meu irmão, hein, tá ligado? É, é nesse nível, a galera vazou daqui, eu tô querendo, querendo achar um posicionamento, mas, você tá vendo que tá no aberto? Quando tá assim no aberto, meu irmão, é o osso, é o osso, você tem que achar o lugar, é, o lugar mais fechadinho, beleza, que tem, meu irmão, se tá no aberto, procura o lugar mais fechado, Brigolão, meu amigo, é o lugar mais fechado do aberto, é, pô, olha aqui, ó, ó, do nada, aí, do nada, dropa um cabo aqui na minhas costas, vai, se bora, calma, sai daí, não, meu irmão, não é assim não, Essa MP5 nível 3 aqui, ela é parruda, beleza? Meu irmão, pegue uma arma parruda, principalmente de rush, beleza? É a que você mais precisa, tio, se você pegar uma arma cá, pega uma arma peba de longe, Uma arma ruim, né, se você não entendeu, meu nome é que eu falei, você, não, não se preocupe, meu, não se preocupe, mas, ou não, não é assim, meu irmão, a arma que importa mesmo, de verdade, que é a de rush, sabe por quê? Porque você não precisa ficar, é, não, calma aí, calma aí, que eu tenho que reformular meu pensamento, cara, quando o inimigo chegar perto de você, vai ser difícil você ir pra longe dele, se você não tiver com uma arma de rush em boa, beleza? Mas, quando você tá de longe, fica muito mais fácil você chegar perto pra usar essa arma de rush, então, de todo jeito, a arma de rush, é muito melhor você ter uma arma boa de rush. Puts, cara, puts, ali, pô, mesmo um caminhão, a mula sem cabeça. O cara, rapaz, eu cheguei certinho, mas ele também perdeu o colete, né, bichão? Aí fica sem colete aí, cara, nunca gaste o seu gelo à toa, beleza? Se você tiver não aberto, tenta ir pra um cover top, cover fixo, cover fixo, ele foi pai do ar da ponte, né, beleza? Pode se encontrar aqui de baixo da ponte, meu amigo, por favor, bora, bora, opa, é, meu irmão, é, me atomou os três, hein, ah, é, meu amigo, é peito, é peito. Ô sacanagem, hein, meu irmão, ô, shoot, ô, shoot, here we go again, calma, 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 o outro vai chegar. Vou arrumar a granada em quem, doido? Vai com seu colete tudo pro lobby, meu amigo, que o colete do cara é isso, ah, coitado, meu amigo, não queria ser aquele colete ali, não, viu, já era. Foi. Cara, é engraçado, tem uns caras que vem comentado nos vídeos aqui, que é que joga no dia de 2024, eu, meu irmão, tu não tá vendo, não, rapaz, oxe, tá cego? Então, meu parceiro, aqui no final, só usar estratégia, pegar uma peluna, cara, uma arma de ruxa e a peluna, principalmente se for uma 12, uma MP5 nível 3, cara, vai, meu irmão, vai, vai te carregar por buia. E já deixa o likezão aqui, deixa o like, porque eu quero saber se você gostou desse vídeo, se você gostou desse tipo de vídeo aqui, com estratégia reta, direta e reta, meu amigo. É, agora tu vai vir, né, agora tu vai vir, né, bichão, deu daninho aí de boa, se ele tiver com bait, eu tô ferrado, ele tá com bait, ele tá com bait, ele tá com bait, ele tá. Sobe de novo, meu irmão, sobe de novo, que agora eu quero ver, eu acho que é assim, a amostradinha, vem aqui, ele tá em T-A-W-M-B, irmão, ó, 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 a esperteza do... É, meu amigo, não, não gostei não, viu, ó, pariu, a prendida dele, não, 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 o bicho tá de boa, calma, 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 meu irmãozinho, ah, não, tu vai querer me chacar no gás, louco com esse, ah, cê não vai me acertar de, de A-W, não, meu irmão, é, melhor tu pegar a tua arma de ruxa. pô, cara, eu, é, meu irmão, é, é uma adição, não é possível, nunca, eu faço um punho, ah, mas olha o tanto de ponto, cê vai querer ver a melhor combinação insana de personagem, pra ganhar muito ponto da nova atualização, clica nesse vídeo na sua tela aí, pra você ver essa combinação, espero lá, fuiê!